A visão é que nós temos todas as condições para ser um caso de sucesso ainda mais avançado do que o que nós temos hoje. As relações são muito boas e há aqui um futuro muito bom pela frente. Porque somos um país pequeno, que só viabiliza a sua economia se estiver integrada e inserida no sistema económico mundial. Acho que Portugal e o Brasil, pelos laços históricos, são países irmãos condenados a ter um futuro comum. A língua e a história nos conectam e nos aproximam e isso é muito forte. Nós podemos fazer coisas para aprofundar esses elos, aumentar o fluxo das trocas culturais, sociais e econômicas entre Brasil e Portugal. Uma iniciativa Oasis, Câmara Municipal de Cascais e SIC Notícias. Saiba mais em oasis.org.